Em algumas vezes, o talento em família é mais do que explorado e algumas celebridades da mesma família alcançam o estrelato juntas. É nestes casos que os fãs se surpreendem quando descobrem que dois famosos são parentes. Você pode não saber, mas o mundo VIP está cheio destes exemplos, veja a seguir, famosos que são parentes, e talvez você não sabia. Ingrid Guimarães e Marcelo Faria, os dois artistas são primos e Ingrid já declarou que seu filho e os herdeiros do ator são próximos desde criança. Maria Ribeiro e Dinho Ouro Preto, a atriz e o vocalista do Capital Inicial também são primos e só souberam do grau de parentesco após muitos anos, em razão de uma briga familiar que teria separado os dois. Gabriel Braga Nunes e Drôsio Varela, o ator é enteado do famoso médico. Drôsio é casado com a atriz Regina Braga, que é mãe do famoso artista global. João Guilherme e Pelu, João Guilherme é sobrinho de Pelu, membro da banda Restart. O ex de Larissa Manoela é filho da jornalista Naira Ávila, que é irmã do músico. Sônia Abrão e Chorão, apresentadora do A Tarde, a sua e o vocalista do Charlie Brown Júnior são primos. Sônia já falou inúmeras vezes da saudade que sente do familiar. Mel Lisboa e Rafinha Bastos em 2014, Mel Lisboa e Rafinha Bastos pegaram todos de surpresa ao anunciarem que são primos durante o programa Agora é Tarde. Fábio Júnior e Guilherme Bouri, o mocinho da versão brasileira de Chiquititas é sobrinho do famoso cantor romântico. Raul Gil e Marquito, o famoso humorista, conhecido por suas participações no programa do Ratinho, é sobrinho do apresentador Raul Gil. Erson Capri e Mônica Martelli Erson Capri é casado com a irmã de Mônica, Susana Garcia. O filho do ator chegou a contracenar com a amiga do inesquecível Paulo Gustavo, no filme Minha Vida em Marte. Cláudio Orrana e João Emanuel Carneiro Cláudio Orrana e o famoso escritor de novelas da Globo, são meio irmãos e ambos dividem o mesmo pai. Hugo Bonemeri e William Bonner aos 14 anos de idade, o ator, dublador e músico Hugo, descobriu que era primo do âncora do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!